E a gente volta falando de economia. O pirarucu encanta os consumidores pelo sabor e pela qualidade. Mas há subprodutos desse pescado que estão ganhando espaço no mercado. Até colágeno está sendo extraído do peixe amazônico. A carne de pirarucu é uma das mais deliciosas e consumidas pelo amazonense. Mas outros subprodutos deste peixe têm ganhado espaço no mercado consumidor. Como a utilização da pele para a transformação em couro. Tudo com muitos efeitos positivos na cadeia de produção. Por exemplo, o pirarucu do manejo, que vem de atividades compartilhadas com a comunidade, feito de maneira participativa e com a marca Amazônia, isso melhora muito o desempenho no mercado desses produtos. E uma nova forma de utilização da pele e das escamas do pirarucu podem em breve impactar o mercado da saúde e da beleza. Pesquisadores aqui da Universidade Federal do Estado do Amazonas estão extraindo do pescado o colágeno, que é uma proteína de fundamental importância para a pele, ossos e cartilagem. O colágeno extraído do peixe já pode ser visto em sua forma pura, mas ainda vai precisar de tempo para ser aplicado no mercado. Como é retirado da pele e das escamas, que seriam descartadas, a atividade vai agregar um bom valor ao peixe. É uma saída tecnológica que vai agregar muito valor a esse subproduto, certamente. Olha aí, para quem não quer envelhecer, bora comer pirarucu. E 100 famílias vítimas do incêndio ocorrido no Educandos serão beneficiadas com apartamentos populares do residencial Cidadão Manauara 2. Valdir Adriano está, nesse momento, na solenidade de entrega desses imóveis e fala com a gente ao vivo. Valdir, boa noite para você. Boa noite, Alex. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Jornal em Tempo. Pois é, essa reunião está acontecendo desde as 6 horas da tarde. São mais, conforme eu disse, mais de 100 famílias que foram vítimas do incêndio lá no bairro Educandos. Incêndio esse que ocorreu em dezembro de 2018. Hoje está inteirando um ano, no dia 18 deste mês. E é exatamente essa lista dessas pessoas que estão sendo cadastradas aqui nessa reunião que está acontecendo na Prefeitura. Serão entregues a elas no primeiro quadrimestre de 2020 as chaves dos apartamentos. É por isso que se faz necessário fazer esse cadastro o quanto antes. E vale ressaltar que o Manauara 2, o residencial Manauara 2, está sendo feito na zona norte de Manaus. Parte dessa estrutura já está completa, quase que completa. Já tem 90% das obras já concluídas. E parte também foi destinada a essas vítimas desse incêndio. Vale também ressaltar que também participa dessa ação o Fundo Manaus Solidária, que é presidido pela própria primeira-dama do município, Elizabeth Valeu, que também está à frente do cadastro dessas pessoas. que estão sendo feitos aqui, tanto pela Prefeitura quanto pela Defesa Civil, daquele incêndio que aconteceu em dezembro de 2018. Então volto com você. Ok, Valdir, muito obrigado pelas informações. E você aí de casa sabe o que é bioeconomia? Se não, preste atenção nessa matéria. Manaus pode ter um polo especializado em bioeconomia já no próximo ano. A proposta foi de um instituto e encaminhada ao Ministério da Economia. Loção, tônica de copaíba, óleo de pequi e cápsula com guaraná. Esses são apenas alguns dos produtos vendidos nesta farmácia que trabalha com ingredientes naturais. Opção que tem conquistado o consumidor. Ela quer uma medicação, onde o farmacêutico pode fazer indicação e que tem a ação terapêutica esperada por ela. Por exemplo, óleo de pequi, uma ação anti-inflamatória, antioxidante. É isso que ele espera. O ramo é um dos que podem ser explorados na chamada bioeconomia. Uma opção sustentável e que tem tudo a ver com o Amazonas. E é justamente por isso que um grupo de pesquisadores resolveu criar um projeto e sugerir a iniciativa ao Ministério da Economia. O Sérgio é o líder da equipe. Muita perspectiva de emprego, emprego para a geração do estado do Amazonas que precisa trabalhar para gerar renda a partir daquilo que é muito, digamos assim, disponível no estado, que é a floresta. A ideia do diretor do instituto é criar um polo voltado para a área em Manaus. A piscicultura e o ecoturismo são outros dois pontos fortes do estado que podem ganhar destaque no modelo. O projeto desenvolvido durante um mês mostrou que em 10 anos o polo de bioeconomia em Manaus geraria 206 mil empregos diretos e 12 mil indiretos. Isso é mais do que a Zona Franca emprega hoje. Atualmente, o setor garante a renda de 80 mil pessoas. A sugestão aparece num cenário onde a reforma tributária está em discussão no Congresso. Tem aí uma perspectiva muito forte que a Zona Franca receba novos investimentos com o apoio do Ministério da Economia. Ótima notícia, né? E tem outra. Alunos que representam o estado em competições nacionais e internacionais de robótica mostram o talento do Amazonas no segmento da tecnologia. Nesta escola, na zona centro-sul de Manaus, crianças aprendem a programar e construir de uma forma dinâmica. Hoje a gente criou um satélite. Ele é um satélite que detecta meteoritos quando os meteoritos estão caindo na Terra. A atividade estimula a criatividade das crianças. Este grupo criou um robô espião que aciona o alarme em caso de perigo. Ele capita, eu sim, sou capita e assim, aqui capita pelo esse fio, manda para cá e manda para o computador que vai e avisa. Todo mundo se ajuda. É trabalho em equipe. Às vezes tem alguns trabalhos que são um pouquinho mais difíceis que os outros e todo dia vai mudando o trabalho. Então a gente traz basicamente toda a tecnologia que está tendo nos principais países para dentro da sala de aula e eles aprendem de uma forma bem criativa e divertida. Maria Luísa e o grupo dela criaram um robô com sensor que identifica objetos que estão na frente. Mas o nosso milo, a gente programou ele para mostrar se tem alguma coisa que está na frente dele. Ele apita e manda um sinal para a gente. A atividade faz parte do projeto realizado pelo professor Tiago. Que fornece aulas de robótica funcional para as instituições. A iniciativa conquistou prêmios nacionais e internacionais. A ideia surgiu de uma necessidade. Então a gente viu a necessidade no mercado e a própria educação, onde a gente viu que os alunos têm mais tecnologia fora da escola do que dentro da escola. O projeto, além de oferecer um diferencial à escola, a robótica educacional traz também mudança comportamental nos alunos. O protótipo de desmatamento é um exemplo. Quando uma árvore é derrubada, surge um aviso. Da mesma forma, o vulcão quando está prestes a entrar em erupção. Um alerta é acionado. Começar cedo que nem essa galerinha é fundamental para daqui a pouco tempo, quem sabe, figurarem no cenário nacional da robótica, como Marcelo e Luane. Em um ano, essa dupla já conquistou o campeonato regional e o vice da competição nacional de robótica. O segundo lugar rendeu a classificação para o campeonato mundial, que acontecerá em junho do ano que vem, em Portugal. Eu estou bem nervosa mesmo, entendeu? Porque é algo que eu não esperava. Marcos já é um pouco mais experiente. Está no segundo ano. Nós estamos treinando. Nós estamos treinando há um bom tempo. E acredito que os resultados vêm com nossos esforços. Isso é resultado de muita dedicação desses alunos e também do trabalho que os professores têm feito. Tanto os professores das áreas básicas, quanto das partes técnicas. E olha, pela aula que a dupla nos deu sobre como funcionam os robôs e toda a dinâmica do circuito, as chances de vitória são grandes. Parabéns a essa garotada e muito sucesso no futuro. A edição desta segunda-feira do Jornal em Tempo fica por aqui. Assista agora ao SBT Brasil. A você que está em casa, uma ótima noite. A gente se vê amanhã.